Decreto nº 2479-79. Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. TÍTULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. CAPÍTULO ÚNICO. Artigo 1º. O regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, fica disciplinado na forma deste regulamento. § 1º. Para os efeitos deste regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro I. Permanente, de provimento efetivo ou em comissão, previsto no plano de cargos e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. § 2º. Aos servidores contratados no exercício de função gratificada, com suspensão dos respectivos contratos de trabalho, e aos estagiários, somente serão reconhecidos e concedidos os direitos e vantagens que expressamente lhes estejam assegurados por este regulamento. § 2º. Aos servidores. § 3º. Aos servidores. § 3º. Aos servidores. § 5º. Aos servidores.